Mais um encalhe a menos de 10 metros de bico de tartaruga. Pelo número de urubus, é algo gigantesco. É realmente um volume de alimento grande. Vamos calcular aqui quantos urubus tem ali mais ou menos. 2, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 39, 42, 45, 47, 50, 51, 53, 53, 54, 56, 57 urubus, 58, 59, 63, 63 urubus predando algo que vamos chegar para verificar. Já dentro da APA do Pochim, próximo ao Bico da Tartaruga. 28 de novembro de 2016. O banquete realmente está apetitoso. O lixo já por aqui, o espreito, o glorificante, realmente um encalhe fresco, in natura, gigantesco. Percebe-se claramente pelo pastrão que é um macho. Apesar de estar sob o ataque do ambiente, já se deteriorando. A cabeça sendo pedrada, quando eles começam, a cloaca também. Na aladeira traseira, dianteira intactas. Um encalhe sem in natura. Os ossos, as articulações na aladeira dianteira estão expostos. Pelo pastrão, um, dois, três, quatro placas nas laterais. É realmente uma xelônia mídia ou verde. Vamos verificar agora a parte da calota, confirmar esse agnóstico e fazer a biometria dela. É, macho. Macho. Pela concavidade do pastrão. Realmente, confirma. Quatro placas laterais. Uma xelônia mídia ou verde oliva. In natura. Acabando de ser predada por esses nossos visitantes. Não há presença de aflorações tumorais, nem fungos ou bactérias aparentes, óleos. E nem sinais de sensibilidade de remoto explícito. Vamos fazer a biometria agora. Extensão longitudinal. 68 centímetros. Transversal. 53 centímetros. Uma xelônia feita encalhada com a tartaruga verde dentro da atua do coxinho. Cururipe, Alagoas, Brasil. Mais um encalho.